e fala galerinha beleza então galera eu sei que tá meio assim meio atrapalhado aqui como eu tô fazendo esse negócio de Bitcoin agora também então tem que ficar o dia todo minerando esses negócio e graças a Deus tá dando certo mas eu não esqueci de vocês não tá hoje eu vou mostrar para vocês aí um joguinho aqui nas horas vagas tá fazendo muito tempo que eu também peguei esse tutorialzinho aqui aí no YouTube tá e é um joguinho super legal é muito legal mesmo vou até abrir aqui para vocês verem é um jogo de um de um porquinho que você tem que chegar do outro lado com o porquinho vivo entendeu é um joguinho muito bacana eu já coloquei nove fases nele e tô pretendendo colocar ele para celular só que para não ficar igual do rapaz que eu peguei aí no canal eu não lembro o nome agora mas eu vou pegar o canal depois eu vou passar para vocês porque o cara merece o cara ensina muito bem e e ele tipo ensinou e e deu as os inscritos os sprites e as assets e enfim ele disponibilizou no site dele entendeu então eu tô querendo mudar para não ficar igual né para não ficar uma coisa poxa você copiou do cara e tal e não foi bem isso então eu vou eu vou mudar os personagens né dele para não ficar igual e vou tentar passar para celular depois aí se tiver certo eu mostro para vocês o único problema que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui galera porque ele é ele é meio pesadinho entendeu então ele fica demorando para abrir capaz do vídeo ficar bem grande apesar que tá até abrindo rápido aqui e eu como eu tô como vocês podem ver aqui eu tô minerando então acaba ficando mais lento mesmo bom galera e aqui é o seguinte eu vou pegar mostrar a primeira fase para vocês para vocês verem que o joguinho é bem bacana enfim então tem o porquinho aqui e ele vai andando né e você tem que ajudar ele a chegar do outro lado sem ele morrer só que cada fase vai ter um pouquinho mais entendeu então vai ficando mais difícil é vai ficar meio lento galera não sei se vai conseguir enxergar e no vídeo mas eu vou eu vou tentar colocar no no próprio site do insirra lá e eu vou colocar no meu blog para vocês jogarem para você ver como é que funciona e tudo mais não tem muito segredo galera é só clicar no porquinho pular para ele poder chegar do outro lado inteiro lá tá vendo ele pula só que não sei se vai conseguir mostrar no vídeo porque realmente fica pesado mesmo e meu computador como eu disse já não é não é um dos melhores ainda entendeu então fica meio 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 lento mesmo tal podem ver aqui tem uma serra e se ele cair na série vai vou deixar até ele cair aqui não eu vou passar ele pra lá e na próxima eu mostro para vocês como é que ele faz quando ele cai vê se eu consigo né como tá muito lento que se ele cair na serra ali agora vai voar pedacinho de porquinho para tudo que é lado é um joguinho bem bacana que eu gostei pra caramba de fazer e ele está com várias fases e eu pretendo até colocar mais fases nele e tal mas ainda é um projeto futuro isso aqui que agora eu tomei sem tempo e tudo mais mas como o site também o blog o canal também é pra construir dois eu não vou deixar vocês sem sem nada entendeu a água ele chegou do outro lado aí acaba a fase né ele chegou aqui do outro lado passou a lá você salvou todos os porquinhos que na verdade nesse daqui é um só na isso eu clicar aqui em próxima fase eu tenho aqui as nove fases aí na 2 na segunda fase ele já são dois porquinhos aí ó então e na próxima fase três porquinhos e assim vai vai crescer um tanto de porquinhos entendeu cada fase vai ficando mais difícil agora eu vou deixar se não se um porquinho morrer já era começa tudo de novo vou deixar um morrer aqui para vocês verem o que acontece um joguinho até meio que sanguinolento ó lá voa pedaço de porquinho para tudo que é lado ela vai cair de novo e voou porquinho para tudo que é lado bom galerinha era isso que eu queria mostrar para vocês eu vou colocar esse jogo aqui no ó lá aí vem aqui a mensagem você morreu assistindo todos os porquinhos aí tenta novamente ele começa novamente aqui ou senão você clica aqui ainda falta um botão para mim colocar né aqui ele só vai reiniciar a fase toda hora ainda tem mais um botão aqui que eu quero colocar que ele vai direto para o menu bom galera era isso que eu queria mostrar para vocês como vocês podem ver aqui são nove fases a última é que não dá porque tá com esse negócio na frente eu vou ver se eu consigo tirar esse negócio aqui não é aí ó esse daqui já é uma fase elas são três porquinhos tensão três serras e aí quando ele bater nesse negócio aqui ele ele volta né e a saída do lado de cá é desse lado aqui então já um percurso bem maior é uma fase mais difícil aí por último ele entra aqui quando você fechar todas essas fases aqui aí acaba o jogo só que eu pretendo fazer mais fases ainda do que essas aqui bom era isso que eu queria mostrar para vocês eu vou colocar o jogo lá no blog depois para vocês verem aí como é que tá ficando até para vocês jogarem tudo mais e espero que vocês gostem aí e logo logo eu vou disponibilizar ele para o celular o pessoal poder jogar no celular aí tá bom galera mais uma vez um obrigado a todos tá aí outra coisa eu vou fazer assim agora galera eu vou durante a semana eu vou colocar uns dois três vídeos de de Construct 2 tá para para não deixar a galera na mão e o restante da semana eu quero colocar sobre bitcoins porque isso tá me ajudando muito mais muito mesmo tá tendo bastante visualizações e tá me ajudando porque eu tô ganhando uns trocinho com esse com esse negócio de bitcoins entendeu então entendam aí que também não vou esquecer de vocês tava tá sempre postando alguma coisa de Construct 2 mas também tenho que ver o esse negócio de Bitcoin porque tá me ajudando bastante tá bom bom galera quem não se inscreveu no meu canal aí por favor se inscreve tá vai ajudar bastante daquela curtida básica nossa de cada dia e até o próximo vídeo uma boa semana a todos aí um super obrigado e pera ainda não fui calma calma agora sim e agora fui